Música E você pode me dar, eu vou desistar Toda vez bateu, não vai te dar, eu vou desistar Toda vez bateu, não vai te dar, eu vou desistar Toda vez bateu, não vai te dar, eu vou desistar Toda vez bateu, não vai te dar, eu vou desistar Toda vez bateu, não vai te dar, eu vou desistar Toda vez bateu, não vai te dar, eu vou desistar Toda vez bateu, não vai te dar, eu vou desistar Toda vez bateu, não vai te dar, eu vou desistar Toda vez bateu, não vai te dar, eu vou desistar Toda vez bateu, não vai te dar, eu vou desistar Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí E aí E aí